Olha só, nós mostramos aqui o caso do morador do bairro Taquaril, que está com a garagem interditada por causa de uma obra da prefeitura. Aí, o Alterosa Alerta é chamado para intervir em situações como essa, dando notícia. Com a independência que é necessário para que o jornalismo seja feito com total isenção de opinião, nós pegamos a nossa equipe e mandamos até lá, mais uma vez, para acompanhar o desdobramento desse caso. Quem foi, foi a Salas Ocote. Presta atenção no sururu que eu vou arrumar na tela. Uma obra inacabada, uma rua de difícil acesso e um carro preso na garagem. Os transtornos na rua Goiânia, no bairro Taquaril, região leste da capital, têm tirado o sono dos moradores. A equipe do Alterosa Alerta esteve no local na semana passada. O que aconteceu aqui? Como é que faz para chegar na casa do senhor? É assim mesmo? Na época, eu fiz tudo aqui. Gastei, fiz tudo aqui, bonezinho. A prefeitura vem aqui mesmo. Vamos aprender. É muito, acaba tendo muito entulho, só trai, bicho, aqui para a casa do senhor. Nossa, aqui, o que eu tirei aqui mesmo? Tudo que chorar, tudo isso aqui, me dá uma mão de obra. Entramos em contato com a prefeitura de Belo Horizonte e fomos recebidos pelo diretor de obras da Urbel. A Luísa nos explicou que as intervenções na rua Goiânia começaram em 2015 e terminariam em, no máximo, um ano. Além da escadaria que já foi finalizada, estava prevista a pavimentação de outro trecho, onde seria possível a circulação de veículos. Porém, a segunda etapa só não foi concluída porque os próprios moradores teriam impedido. Todas as vezes que a gente, que a equipe, tenta se mobilizar para ir para lá, tem criado obstáculos para isso, a equipe técnica é impedida de trabalhar. E aí, realmente, a gente não consegue nem se movimentar, porque o serviço que tem que ser feito lá agora, basicamente, é um serviço de terraplanagem, né, que envolve a execução de maquinário. A partir do momento que você coloca obstáculos para que essas máquinas trabalhem, a gente não tem como produzir nada no local. O diretor da Alcubel esclareceu ainda que a insatisfação se deve a este muro de contenção. Moradores teriam alegado que o local pode servir de abrigo para pessoas mal intencionadas. Mas, segundo a Luísio, por questões de segurança, o muro é necessário. Sem essa contenção, a gente não conseguiria implantar a parte veicular, porque a gente tem uma limitação de declividade para a execução das ruas. Quer dizer, no caso especificamente da Rogoena, a gente já está no limite dessa declividade máxima permitida para a implantação de uma veia veicular. Então, a contenção, ela foi implantada justamente para criar um aterro e, a partir daí, você ter uma declividade máxima, né, que é permitida. E aí, a gente implantava a via veicular. Então, por isso que a gente, realmente, não consegue sem a contenção. Sobre o carro do seu João Bosco, que ficou preso na garagem, a Alcubel informou que se prontificou a retirar o veículo, mas o aposentado não aceitou. Tudo bem, pagando a garagem para mim, aqui encostadinho na minha casa, aí tudo bem. Não precisa nem arrumar a rua. Pagando a garagem para o resto da minha vida, para mim, não precisa arrumar a salta, entendeu? Mas ficou para deixar na rua o carro? De jeito nenhum. O caso está com o Ministério Público, que vai analisar o projeto da obra e tentar um acordo entre as partes. E se, porventura, a prefeitura tiver com dificuldade para poder estar lá com eles, nós, eu me proponho a ir lá também. Porque agora, eu falei do Sururu, a nossa jornalista, Salas Orcote, foi lá e conversando comigo disse, Estandei, ou todo mundo lá tem razão, todo mundo tem razão, ou ninguém tem. Não dá para dividir uma parte para cada um. Porque parte dos moradores não querem permitir a contenção do muro, que segundo a Alcubel e eu endosso, é absolutamente necessário para a pavimentação da rua. Uns dizem que vai atrapalhar a visão, outros dizem que não sei que visão que tem nessa rua, não. Então, se está faltando diálogo, olha lá, eu vou explicar para vocês. A rua só irá até aquele ponto cinza. Trava para mim aqui, meu Tim. Aqui, olha. A rua só irá até aqui. 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 Que é o muro de contenção. Porque, do contrário, era uma pirambeira, não tinha como fazer nada, não. Então, a prefeitura fez esse muro aqui, dizendo assim, olha, só tem até aqui. Quem construiu daqui para baixo, olha lá, quem construiu dali para baixo, tem que ser atendido e tem que ser retirado dali ou criado uma alternativa de acesso. O que não pode é vocês não resolverem esse problema aí por falta de diálogo. Isso eu não permito. Vocês são meus amigos, vai. A gente é tudo mineiro, a gente mora em Belo Horizonte. Eu não gosto de ver um amigo meu dessa situação, não. Mas vocês não podem fazer a coisa do jeito de vocês, viu, vizinhança? Tem que ouvir as autoridades. E se está faltando um elo entre vocês, nós, se vocês acharem que a gente tem capacidade para isso, nós poderemos estar aí para poder sentar nessa mesa e discutir junto com vocês, tá? Lembrando sempre, nós aqui não escolheremos a quem dá razão. A razão é dada pelo fato. A razão é dada pela circunstância. E se os moradores, alguns dos moradores, alguns, não estão permitindo que a prefeitura chegue e faça o seu trabalho, esses moradores estão errados. Certo? Essa é a minha opinião. Está a todo vapor a campanha do...